A Noite Antes do Natal de 1933 é um curta parte da série da Disney The Silly Symphonies, ou Simples Sinfonias, que também pode ser vista como uma contraparte da Mary Melodies, ou Cantos Contentes. Eu sei, não funciona tão bem. O curta começa e termina com uma versão do começo e do fim de A Visit from St. Nicholas, mais conhecido como T'was the Night Before Christmas, e usa isso como desculpa para criar imagens divertidas dos brinquedos enfeitando a árvore enquanto o Papai Noel enche as meias e brinca com eles. É basicamente uma coleção de imaginário visual. Eu pessoalmente adoro a imagem dos brinquedos marchando como um circo. A ideia de brinquedos vivos fazendo o trabalho me é interessante. Como mais o Papai Noel faria sozinho todo o trabalho em uma noite? Mas ao mesmo tempo eu vejo eles entrando em suas caixas e penso... Como isso não seria uma forma de escravidão? Todo mundo acha que é divertido até a gente virar bateria. Isso se dá depois da decoração terminar, com um dirigível levando a estrela ao topo da árvore. Mas dirigíveis não eram extremamente inflamáveis? Eu sei! Essa mutação horrível! Esse culto é simples e divertido, mas você tem que estar disposto a aceitar certas coisas. Os brinquedos vivos, claro, mas eu quero dizer certo tipo de humor, como a velha ideia de que bundas expostas causam resfriados. E além disso... Yep, blackface. Talvez. É claramente parecida com a maquiagem, mas sem os lábios vermelhos. Ainda assim, parecem mais notáveis. Eu diria que não é danoso por não ter os estereótipos associados, mas até o desenho quer tirar isso logo, até fazendo um cachorro lamber as cinzas. Espera aí, como ele estava respirando dentro daquela caixa? Olá, Fernando. Eu quero jogar um jogo. Você foi maluco ou maluco? Ah, o que você fez? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma